Eu coloquei a melhor roupa pra te ver Mudei meu corte de cabelo pra te impressionar Já saquei que nessa noite vai chover Também no meu olhar Só preciso te amar, te amar ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Só preciso te amar, te amar ou coisa assim Porque assim eu vou saber o que tô fazendo aqui Imprevistos acontecem, meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim